Você vai trabalhar hoje ou não? Não Está no domingo já Está no domingo já O Corinthians já perdeu Nossa Olha mano Vai mano Vai reto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é Magrão? Homem da fazendinha Será que é Pia? Ae Pia Ae Pia Vamos dar as armas Cachorro velho Dá o cachorro Cachorro por aí não Cachorro Cachorro Olha o Chico É isso Não, é só eu não tenho uma loucada Ela disse Eu acho que você não vai querer comprar Não Faz... Não... Esse é um momento? Como você está? É... Esse aqui é um pouquinho para tê outra ordem É, sei por isso Tem que agradecer a água agora Tem dentro na grava Como é que foi na hora que não tinha dentro? Você pegou aí? Tem ele ferendo O sangue tá meio feio Olha aqui você foda aí Ó que filho de magna Vai direto, agora já passou Olha Tá azulão lá Vendo esse caminhão pro rapaz Seu tá ali? Seu caminhão tá ali não? Que isso pordinha Que isso pordinha Ali ó Lindo hein Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Olha aqui ó Continua